sempre esqueço disso aqui fala galera beleza bom galera tô enviando esse vídeo aqui pelos contatos do WhatsApp Facebook Instagram rapidinho vídeo rápido bem rápido porque aqui é o meu canal principal né estamos com 51.431 muito obrigado a todos que estão inscritos nesse canal só que galera eu preciso de gente para ajudar nesse canal aqui ó senhor Lex stream estou enviando o link e o vídeo para as redes sociais para dar essa força para gente beleza dessa força aí para mim aí que eu preciso mais de mil inscritos aqui para começar a fazer transmissões e gameplay diário fiz uma hoje aqui ó limbo até o fim deu 17 visualizações já tá começando a melhorar mas preciso de mais ok senhor Alex streaming provavelmente vai mudar esse nome esse logo aqui vamos dar uma uma garibada aqui depois e quem ainda não foi escrito sem iniciar uma tua vlog muito obrigado um beijo no coração de todos oi